O Elton recebendo o troféu de vez campeão do torneio de 20 tênis, pais e filhos. O Elton, descreve essa emoção aí, cara. Nossa, isso é indescritível, viu? Emoção limpa, participar de um torneio com a filha da gente. Especial, momento especial. Com certeza vai ficar marcado na vida dela, nunca mais vai esquecer disso. E esse é o primeiro de muitos. Nat, e aí? Primeira vez que você jogou seu pai, como é que foi? Gostou do 20 tênis, Nat? Gostou. Gostou muito. Gostou muito? Gostou do 20 tênis, você é o Natal.